A atmosfera bastante dinâmica, bastante variável durante a sequência dessa sexta-feira. Como previsto, nós já tivemos a formação de alguns temporais durante essa madrugada e início de manhã no Rio Grande do Sul, algumas áreas do oeste de Santa Catarina, bem isoladamente no Paraná, por conta dessa perturbação que está acontecendo na média a atmosfera, que são cavados de ondas curtas, que mantêm um escoamento totalmente perturbado. Isso contribui na manutenção dessas áreas de instabilidades rápidas passageiras, que são aqueles temporais passageiros, sem transtornos, só aquela chuva, trovoada, algum granizo localizado em alguma ventania. E esse comportamento do tempo, ele está agora atuando em algumas áreas do Rio Grande do Sul. No momento, agora, 8h26, então, tem algumas áreas aí da divisa com o Rio Grande do Sul. Eu, por exemplo, aqui na região aqui de Chapecó, estou vendo sol agora, sol e algumas nuvens, uma visibilidade boa, só que bem no horizonte, está bem escuro e está com muitos relâmpagos, que é bem a janela que eu tenho a entrada para o Rio Grande do Sul, sabe? Então, daqui onde é que eu estou, aqui dá 5km em linha reta do Rio Grande do Sul, então dá para ver bem certinho, assim, as nuvens se deslocando para aquela região com bastante atividade elétrica. Então, assim, hoje é uma atmosfera que ela é bem dinâmica novamente, ontem também foi, ontem também foi, então não é uma novidade, né? É uma realidade que está acontecendo. Vamos começar por partes. Santa Catarina e o Paraná, boa parte do dia o tempo é bom, sol, calor, alguns períodos de muitas nuvens, com algumas observações. Pontualmente, alguma chuva passageira não pode ser descartada em um que outro momento do dia. No oeste de Santa Catarina, Rio Grande do Sul a qualquer hora do dia, principalmente nas áreas do centro-sul, aonde se encontra essa área de baixa pressão, pode estar acontecendo novos episódios de temporais. Nas áreas do centro-leste, eu chamo a atenção principalmente para o sul de Santa Catarina e nordeste do Rio Grande do Sul. Nessas áreas, sol, nuvens e pancadas passageiras a qualquer momento, tanto é que nem sobe muita temperatura no sul do estado. Hoje, em Criciúma, por exemplo, deve chegar a uns 25, 26 graus. O braço do norte deve chegar a uns 26, 27. Em Sombrio, 24, 25 graus, pontualmente até um pouco mais, mas não vai subir muito porque em momentos a gente pode ter pancadas passageiras de chuva. No nordeste de Santa Catarina, litoral norte, tempo bom, tempo seco, dá até uma esquentadinha, se tiver alguma chuva é bem isolada, temperaturas entre 26 a 27 graus. No planalto norte, uns 23 a 24. Na serra, 23 a 24. E na boa parte do Paraná, tempo bom e quente, com 28, 29 graus, pontualmente até 30 graus no sudoeste e oeste do Paraná e oeste de Santa Catarina. Então, há uma atmosfera que ela é um pouco mais seca, boa parte das regiões, mas tem essa variação, algumas pancadas aqui ou ali, bem isoladamente. Aqui em Chapecó, por exemplo, se der alguma chuva passageira hoje, agora a partir do período diurno, é mais é por conta do próprio abafamento, porque tem bastante calor, tem bastante umidade, já choveu, já tem aquela umidade, então o sol por cima dessa chuva traz aquele tempero que a atmosfera instável gosta, que é abafamento. Então é uma atmosfera bem variada. Tá, com relação ao comportamento do tempo desse sábado, o sábado eu vou ter que destacar um pouco melhor, por quê? Porque tem áreas que têm risco de tempestades e tem áreas que não têm risco de nada, sabe? É outra atmosfera que é dinâmica, variada, mas para o oeste do estado, continua o alerta aí para ter temporais e tempestades pontualmente. O que é pontualmente? Me perguntaram isso aí num comentário. O que é pontualmente? Pontualmente é quando, por exemplo, sei lá, passa uma frente fria, traz chuva trovoada na maioria das regiões, só que um, dois, três, quatro municípios apresentaram problemas com o vento. Isso é ponto, são pontos. No mapa, cinto, olha, bota, mano, ponto. Então é ponto, pontual, pontual, problema pontual, local, sabe? Isolado, alguma coisa assim do tipo. Mas algum transtorno associado a vento, principalmente, rajadas acima dos 80, 90 km por hora, não pode ser descartado nesse sábado nas áreas do oeste de Santa Catarina, principalmente a região mais aqui das redondezas de Chapecó, as áreas ali de Seara, até Caçador, até a região de Campos de Palmas, é a região que mais tem probabilidade. No extremo oeste até não é nem tanto, assim, mas é bom ficar um pouco atento. No centro-norte do Rio Grande do Sul também pode ter algum transtorno em relação a vento. Por quê? Porque a gente vai ter o ingresso de uma frente fria. Calma, não é para o litoral. O litoral, acho que nem chuva vai ter o litoral de Santa Catarina, sabe? Se tiver alguma chuva, é bem isolada. É mais oeste, oeste até a Serra Catarinense. Só que a Serra, a frente fria chega por lá já se deteriorando, já se desmanchando, então é mais a chuva e alguma trovada perdida, se tiver algum temporal, é bem localizado. Entendeu? Localizado, pontual, mesma coisa. Então a gente vai seguindo aí com a presença de áreas de instabilidades, o que deve estar reforçando muitas nuvens carregadas, muitas áreas de instabilidades que deve estar gerando muitas nuvens carregadas. Tem um potencial energético que vem lá da floresta amazônica, que acaba contribuindo no processo de formação dessas instabilidades ativas, propícias a estar formando temporais e tempestades. Pelo menos umas duas ou três linhas de instabilidade são previstas. Então vai seguindo aí com chuva, trovoada e risco de temporais no Rio Grande do Sul, na sequência desse sábado. Durante o período da manhã já pode ter algumas cidades aqui do oeste e sudoeste do Paraná já com alguma chuva, trovoada, alguns temporais. E ao longo do dia ela vai chegando nas demais áreas da serra e à noite ela fica bem ali na altura do Alto Vale do Itajaí, quase querendo atravessar o litoral, mas ela não consegue por quê? Porque falta energia. Não tem um potencial energético muito grande, é uma frente fria catabática, ela é rápida, mas ela é muito fraca. O frio que está atrás dela é fraco. Então o que ela pode trazer assim de problema, de transtorno é mais para o oeste, mas é na mesma proporção que a gente teve no início dessa semana, segunda noite, madrugada de terça-feira. Então tempestades temporais podem acontecer amanhã. Repito, eu estou frisando bastante. Ah, mas o cara só fala de uma região, mas é porque é para fixar. E muitas vezes tu fala, desperceber, a pessoa não empresta atenção. Oeste, Santa Catarina, que pode ter algum transtorno, assim como a gente teve no início dessa semana, durante o decorrer do dia desse sábado. Nas demais áreas do litoral vai esquentar? Litoral Sul, Litoral Norte, Grande Florianópolis, Vale do Itajaí, 30 graus. 30 graus de temperaturas máximas. Então vai ser um dia quente. Pode ter alguma chuva? Pode, mas é mais à noite. À noite que pode ter alguma chuva passageira, mas é bem isolada. É mais nessas áreas próximas do costão. Na madrugada do domingo pode ter alguma chuva bem isolada, mas o tempo é bom no litoral. Temperaturas próximas aí dos seus 18, 20 graus. Grande Florianópolis, Litoral Sul, Litoral Norte. Da Serra até o Oeste de Santa Catarina, alguns pontos do Rio Grande do Sul. Alguma garoa fina e isolada no início da manhã do domingo, mas o tempo é bom ao longo do dia, vai se desmanchando esses nevoeiros, essa garoa e o sol vai predominando. E a temperatura segue mais amena, compatível com a dinâmica dessa alta pressão. Provavelmente as máximas não passem muito dos seus 12, 13 graus do Oeste à Serra e 20 graus no litoral. Sudoeste do Paraná, uns 13, 14 graus e Rio Grande do Sul, uns 12, 14 graus também, no máximo, no máximo, chega a esse patamar. E as mínimas durante o amanhecer, de 5 a 8 graus na maioria das cidades do Oeste, Rio Grande do Sul, parte aí do Sul do Paraná. E vai seguindo aí com previsão de novas instabilidades na segunda-feira no norte do Paraná, chegando a tarde à noite do Oeste até a Grande Florianópolis, durante a tarde à noite da segunda-feira. Aí depois é um balaio de gato novamente, é um dia que tem cada coisa, uma situação diferente. É esse sobe e desce, né, da temperatura, hora tá quente. Hoje, por exemplo, 28 graus, daí no domingo já é frio. Aí um dia tu tem temporal, outro dia tu não tem. Por quê? Porque a atmosfera tá tentando buscar o equilíbrio. Todo aquele calor, todo aquele tempo prolongado de sol, aquele veranico, aquele bloqueio atmosférico impedindo a formação e manutenção de nuvens carregadas, favorecendo o desvio dos sistemas frontais pro Oceano Atlântico, ou até mesmo segurando potencialmente uma fonte energética lá no Uruguai, favorecendo tempestades. Agora a atmosfera tá querendo cobrar isso aqui. Aos pouquinhos ela vai fazendo isso, né, lentamente. A primeira frente fria foi agora na segunda, a segunda vai ser agora no sábado, depois vai vir uma outra um pouco mais forte e assim vai, né. Então é, faz parte do processo da atmosfera. Beleza? Então, mais uma vez repetindo, sábado, amanhã, tem risco de temporais? Aonde? Oeste, norte do Rio Grande do Sul, alguns pontos do sudoeste do Paraná, alguma tempestade que possa trazer algum transtorno, vendaval, tem risco, mas é mais aqui pro oeste de Santa Catarina, muito isoladamente nas outras demais áreas. Não é tempestade generalizada, é pontuais, pouquíssimas cidades, poucas áreas que podem ter transtornos. Mas é bom a gente comentar. A última vez teve muitas quedas de energia, destelhamento, teve galpões aí que foram estragados, danificados, pra isso que serve o alerta. Então, teve bastante transtorno na última passagem de frente fria e agora também tem risco. Então é bom o pessoal ficar mais atento. Tá bom, pessoal? E no litoral, repito, mais é tempo seco no fim de semana como um todo. Oeste, mais uma vez falando, tá? Valeu, pessoal. Grande abraço aí pra vocês, pra todos que nos acompanham. Não se esqueça de dar aquele like, dar aquela divulgada aí pros seus amigos, se inscrever no canal, também, de uma certa forma, né? O pessoal que puder contribuir compartilhando nos grupos de WhatsApp, também isso é bem interessante, né? E é isso aí, nós estamos por aí. Grande abraço, bom final de semana. E aí